Caroline é só uma garota normal e ela começa seu dia normal com um café da manhã saudável e com uns incidentes meio azarados. Bom dia, Caroline! E Annie começa o dia checando as notícias em várias plataformas mágicas de mídia social. Ela tem tudo sob controle, ao contrário da Caroline, que já tá uma zona logo de manhã. Ela desconta toda sua raiva na Annie, mesmo que ela não tenha ideia do que tá acontecendo. Caroline não dormiu o suficiente de novo. Mas ela tem que se levantar de qualquer maneira. Parece que o dia dela começou mal. Chorar no chão não é um bom exercício. Mas Annie teve uma noite de bons sonhos. E ela tá pronta pra outro dia incrível em sua vida incrível. Caroline não consegue se identificar. Caroline parece meio acabada quando ela acorda. Sua maquiagem tá arruinada. É como se algumas crianças tivessem desenhada em seu rosto. Ela tem que consertar tudo isso. E refazer a maquiagem. Ela tá manuseando a escova como uma profissional. Isso vai ser uma obra de arte. Um toque final e... Ah, não! Ela não tem tempo pra refazer. Ela vai ter que sair assim mesmo. Porque a Annie também precisa se maquiar. E é a vez dela. Um swoosh mágico e a sua maquiagem tá pronta. Annie escolhe exatamente o que precisa. Caroline tá chocada. Como ela faz isso? Ela é definitivamente uma bruxa. Annie decidiu começar o dia comendo um fast food delicioso. Caroline avisa que comer tudo isso pode fazer ela ganhar uns quilinhos. Ela não sabe que o programa de condicionamento físico mágico da Annie significa que isso não é um risco. Ela come e perde peso. Caroline não entende. Como isso é possível? Annie sugere que ela experimente também. Só um pedacinho. Seu estômago enxergou tão rápido. Isso é tão injusto. Caroline simplesmente não consegue abrir a garrafa de refri. Então ela vai ter que pensar fora da caixa. Seus dentes! Ótima ideia! Parece que no fim ela não vai tomar nenhum refri. Tudo que ela conseguiu por seus esforços foram alguns dentes quebrados. Annie tenta confortar ela e abre a garrafa com só um pequeno movimento. Nada é mais terapêutico do que uma boa e velha maratona de compras por impulso. Annie quer mostrar seus novos tesouros. Como ela conseguiu esses descantos? Esses são todos da coleção mais recente! Oh my God! Como eles estavam tão baratos! Por que a Annie sempre vence e a Caroline sempre perde? Annie é uma bruxa! Tá um dia tão lindo hoje! Mas não pra Caroline. De jeito nenhum! Ela quase cuou com o vento do tornado! Anne conseguiu voltar pra escola antes que a chuva começasse. Mas nem todo mundo tem essa sorte! Caroline tava atrasada e foi pega na pior tempestade do século. O guarda-chuva dela tá quebrado. E seu cabelo e maquiagem tão arruinados. Ela vai ter que ficar assim pelo resto do dia. É hora das provas finais das meninas! O futuro dos alunos depende da nota dessa prova. Caroline estudou muito! Ela sabe que vai ser complicado. Annie não estudou nada. Ela escolhe as respostas aleatoriamente e torce pelo melhor. O teste tá pronto! Oh my God! Annie tirou um 10! Caroline tirou zero. Mas como? Como a Annie tem tanta sorte o tempo todo! Caroline quer tirar algumas selfies bonitas. Mas elas não tão ficando tão boas. Ela simplesmente não parece bem. Annie parece meio bagunçada. Talvez a Caroline fique bem em comparação. O quê? A Annie tá linda! Caroline parece ainda pior. Vamos tentar de novo. Não pode ser! Annie tá muito feliz com isso! Um pouco de refri geladinho parece ótimo agora. Mas a Caroline não consegue encontrar dinheiro na bolsa. Tá cheio de todos os tipos de coisas. Menos dinheiro. Hipnose? Não funciona! O barman precisa ser pago. Annie também quer um pouco de refri. O barman diz a ela que ela não precisa pagar. Ela é a milésima compradora. Então sua bebida é por conta da casa. No entanto, Caroline ainda tem que pagar. Cozinhar sempre foi o forte da Caroline. Ela é ótima nisso. E Annie também quer um lanche. Ela tá cozinhando algo estranho. Parece que ela percebeu o óleo derramando no chão e toda a comida voou pro alto. Mas caiu lindamente no prato dela. Essa sopa parece incrível! Annie diz que ela pretendia fazer isso. Ela é total uma bruxa! Na esperança de melhorar sua sorte, a Caroline compra um bilhete de loteria. Ela tá confiante de que vai vencer. Porque o número do bilhete dela é o seu número da sorte. Annie também tá convencida de que não é só uma coincidência. O primeiro número... Está lá! O segundo também! Ela tá tão perto de vencer! Só falta um número. Ah, não! É como se o universo estivesse rindo dela. Annie pede pra ver o bilhete pra verificar. Parece que a Caroline realmente ganhou! Ela tá tão feliz! Caroline tá prestes a sair com um cara muito bonito que conheceu online. Ele tava bem mais bonito nas fotos. Devem ser os óculos. Ou o cabelo. Ou as roupas. Enquanto isso, Annie acidentalmente encontra um cara muito gato. Ele tem um ótimo senso de humor. O apartamento da Caroline e Annie tá uma bagunça. Elas precisam limpar. Uma casa organizada significa uma mente organizada. Caroline nem sabe a quem culpar por sua má sorte. A limpeza realmente acalma. Agora ela pode descansar. Ela se esqueceu da mesa de centro. Agora ela tá toda bagunçada de novo. Annie realmente não se importa com a bagunça. Ela estala os dedos e arruma o quarto em segundos. Agora ela pode descansar. Annie entra no café e chama a atenção de todos. Caroline é tão ciumenta. Desafio aceito. Mas ela tropeçou e caiu bem na frente dele. Uh, é amor à primeira vista. Você tem um amigo que é realmente sortudo ou azarado? Ou talvez seja você? Se você tiver alguma história maluca, comenta abaixo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever pra nunca perder um novo vídeo do Trom Trom Trick. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho